Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero convidar você a me acompanhar na resolução da questão de número 105 da prova rosa do Enem de 2017. Nessa questão nós vamos trabalhar um pouco do assunto de circuitos elétricos. Então vamos ler o enunciado? Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior do que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Opção A, 20 volts. Opção B, 40 volts. Opção C, 60 volts. Opção D, 120 volts. Opção E, 185 volts. Bem, vamos desenhar a figura do enunciado para que a gente possa trabalhar a partir dela. Vamos tentar simplificar esse circuito? Porque do jeito que ele está desenhado, isso pode causar alguma sensação de estranheza. Então eu te convido a melhorar a visão disso daqui. Vamos chamar esses dois extremos de pontos A e B do circuito. E esses intermediários vamos chamar este aqui de baixo de C e aquele ali de cima de D. Eu vou propor a você um redesenho. Observe. Primeira coisa, eu mantive os pontos A e B e os pontos C e D nos mesmos lugares. E coloquei aqui a nossa fonte de tensão U ligada a esses dois pontos, exatamente como antes. Agora eu quero notar com você aqui esta associação em paralelo. Este resistor de 60 ohms está em paralelo com aquele outro de 120 ohms. De tal forma que nós podemos desenhar assim. Veja, os 60 ohms em paralelo com 120 ohms. Por outro lado, vamos ver o que acontece ali em cima entre os pontos A e D. Apenas este resistor de 60 ohms. Então vamos representá-lo aqui. Agora, entre os pontos D e D, nós vamos ter 30 em paralelo com 60. E para fechar com chave de ouro, do C para o B, nós vamos ter 40 ohms. Então essa seria uma visão mais simplificada daquilo que nós temos lá em cima. O 30 em paralelo com 60. Este outro 60 em paralelo com 120. E vamos apostar na situação em que nós estamos com o máximo. O máximo de corrente passando pelo fusível. Imagine que por este fusível aqui está passando a corrente que ele disse, que é a máxima de 500 miliamperes. 500 miliamperes são a mesma coisa que 0,5 amperes. Então por este resistor de 120 ohms estão passando 0,5 amperes quando está na iminência de queimar o fusível. Vamos ver nessa situação qual seria a DDP fornecida por este gerador. Mas eu quero que você note o seguinte. A DDP nos terminais de um resistor, em especial nos terminais deste resistor de 120 ohms, pode ser calculada como sendo R, que é a resistência dele, vezes a corrente. A resistência dele é de 120 ohms e a corrente que passa por ele, 0,5 amperes. Isso significa dizer que a DDP nos terminais deste resistor de 120 ohms é igual a 60 volts. Então nós vamos ter uma diferença de potencial de 60 volts entre os pontos A e C. Opa, esta diferença de potencial é a mesma que está sujeito este outro resistor de 60 ohms. Então nós trabalhamos com este primeiro aqui de 120 ohms, agora nós vamos trabalhar com este outro resistor de 60 ohms. Então vamos colocar de novo no quadro. Então esta DDP, pelo que nós vimos, também é a DDP entre os pontos A e C. Cuidado então, isso daqui é a DDP entre os pontos A e C. Bacana? Da mesma forma, então isso daqui também é a DDP entre os pontos A e C. Vou puxar de lá para cá. Isso significa, ó, traz para cá, que a DDP nos terminais do resistor de 60 ohms vai ser de 60 volts. Mas essa DDP também pode ser calculada por aquela famigerada equação de ohm, que diz que o valor da DDP vai ser a resistência vezes a corrente. Vou chamar de R' e de I' aqui nesta situação. Então estes 60 volts vai ser igual a estes 60 ohms multiplicados por esta corrente I' que vem passando por aqui, ó. Então por esta região vai passar a corrente I'. O valor dela você já deve ter observado. 60 dividido por 60 vai ser 1. Então o valor de I' é igual a 1 ampere. Então já vamos aqui colocar esta corrente de 1 ampere. Para fechar com chave de ouro, se neste nó está entrando 1,5 ampere em cima e 1 ampere embaixo, quanto de corrente vai sair por este nó? 1,5. Então vou dizer que por esta resistência de 40 ohms, vamos ter uma corrente I''. Então agora nós vamos falar sobre a lei dos nós. O total de corrente entrando é igual ao total de corrente saindo. A partir da lei dos nós, a gente encontra que o I' vai ser igual a 1 mais 0,5. Portanto, 1,5 amperes. Ô professor Douglas, então está mais fácil do que eu imaginava. Sim, porque agora nós vamos calcular a DDP do ponto C até o ponto B. E com isso nós vamos descobrir a tensão total. Nem precisa passear pela parte de cima do circuito. Este pedaço de cima do circuito é inútil para a gente. Mas vamos adiante. Por isso, a DDP nos terminais do resistor de 40 ohms vai ser muito fácil de calcular. Vai ser a resistência dele multiplicada pela corrente que passa por ele. Então nós vamos multiplicar os 40 ohms por 1,5. Olha que alegria! 40 ohms vezes 1,5 vai te dar 60 volts. Opa! Então já conseguimos pensar na resposta? Se de A até C nós vamos ter 60 volts e de C até B mais 60 volts. Então vamos anunciar isso. Portanto, se a DDP de A para C, se a diferença entre o A e o C é 60, calculado aqui, ó. E a diferença entre o C e o B também é 60, a diferença entre o A e o B vai ser de 120 volts. E quem está proporcionando isto é o nosso gerador, que está conectado entre os pontos A e B. Então a diferença de potencial nos terminais deste gerador é a diferença de potencial entre os pontos A e B, que no total vai ser de 120 volts. Por esse motivo, nós já temos uma opção para marcar, que é a opção D de dado. Com isso, terminamos mais uma questão. Se você gostou dessa resolução, por favor, curta o nosso vídeo. Se você gosta de física e de aprender física, inscreva-se no nosso canal. A gente sempre vai ter toda semana algo novo para trazer para você. Então, até uma próxima oportunidade. Te vejo em um outro encontro.